Hoje eu simplesmente vou te mostrar a hora certa de entrar num trade. Não interessa se você está começando do absoluto zero ou se você já está há anos no mercado. Se você ainda não está ganhando no mercado financeiro, eu sei o seu problema. Você não está sabendo a hora de ficar de fora do trade também. Você só está querendo identificar a hora de entrar, a hora de entrar, a hora de entrar, mas na hora de ficar de fora você não está conseguindo. E na hora de entrar também, existe um momento exato de clicar em comprar ou vender. E é isso que eu vou te ensinar. Então vem que hoje está demais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Viana, é um grande prazer te receber aqui no meu canal. Então já chega deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram para outras dicas e conteúdos. Vamos direto para o gráfico? Bom, estou aqui no gráfico de 5 minutos do mini índice. E se você ainda não conhece o mini índice, ele é um derivativo da Ibovespa. Ibovespa, esta que representa 80 empresas. Então você está na Bolsa de Valores aqui do Brasil, diferente de muitas fraudes que tem aqui no Brasil, infelizmente. Mas você pode utilizar a leitura que eu vou passar aqui, tanto no mini dólar, também lá nos mercados americanos, Dow Jones, S&P, Nasdaq, qualquer índice de qualquer país, qualquer mercado com volatilidade, tá pessoal? Não dá para utilizar o que eu vou falar aqui no gráfico diário. Aqui nós fazemos scalp. Então, aí já entra no tema do vídeo de hoje, a hora exata de entrar no trade. Para você fazer um swing trade, um position trade, essas modalidades é quando você compra e não vende no mesmo dia. Você vai encerrar daqui a um mês, daqui a uma semana ou nem encerrar, vai ser buy and hold, que significa comprar e manter, né? Então, pessoal, essas modalidades, elas são diferentes porque nós trabalhamos no gráfico diário, é um pouco mais, muito mais demorado, vamos dizer assim, né? Aqui a gente entra num trade e acaba saindo muitas vezes em menos de um segundo. Isso se chama scalp. Scalpe pega poucos pontos e sai. Então, você precisa saber disso antes de saber a hora exata de entrar no trade, tá? Por quê? Porque se um candle está subindo, correto? Aqui ele está me dizendo, estou subindo, Viana. Então, para para pensar aqui, ó. O mercado está andando para cima, nitidamente, ó. Não está voltando nada. É como se fosse um carro a 100 km por hora. E aí você tem um segundo cenário aqui, que o mercado faz isso aqui, ó. Ele tenta subir um candle menorzinho, volta outro menor ainda, aí na sequência fica outro aqui assim, enroscado, e aí forma a famosa ciranda-cirandinha. Se você ainda não sabe o que é isso, tem nos vídeos do meu canal aí, dá uma maratonada aí que você vai achar. Todos os vídeos do canal falam isso, praticamente. Então, aqui, o que acontece? Nós traçamos o topo e a mínima, e não vou fazer nada aqui. Aqui é o carro parado, é o carro andando a 20 km por hora. Não está indo para lugar nenhum. Aqui já é o carro em movimento. Então, continuando nessa analogia do carro em movimento, aqui é a 100 km por hora, imagina, se ele brecar a 100 km por hora, ele vai parar pelo menos alguns metros aí para frente, né? Sei lá, uns 10 metros para frente, 15, 20, não sei. O mercado andando a 20 km por hora, se ele frear, freia no mesmo lugar que não vai andar nem um metro para frente. Então, nós nos aproveitamos disso. Se o mercado está com uma baita direção para lá, eu pego um pouquinho aqui para cima, é o tempo do carro que está andando aqui, até ele frear, ele pega a minha saída aqui. Já no gráfico diário, como eu estava falando das ações, não. Às vezes o mercado está indo em uma direção, só que termina o dia, o candle está lá ainda, no dia seguinte pode amanhecer com um gap de baixa, então você tem que esperar um dia inteiro para abrir outro candle. E aí dificulta. É como é que você vai tentar entrar no trem em movimento e brecar, e fazer ele brecar rapidamente? Não, ele vai ter o mercado fechado, vai fechar aqui num dia, vai abrir só no outro, pode acontecer um monte de coisa, ele pode abrir com um gap de baixa, inclusive. Então, não se aplica, tá, pessoal? Eu tenho que lembrar isso para vocês, porque gráfico é tudo igual? Sim, é tudo igual, mas as estratégias não são iguais. Estratégia de scalp, nós fazemos em gráfico de 5 minutos, 1 minuto, no máximo 15 minutos. E outras modalidades maiores, nós fazemos no 60, no diário, até no semanal. Então, tendo isso aqui como a base, que você vai seguir na direção do mercado, e um objeto em movimento tende a se manter em movimento, até que uma força contrária aconteça. Aconteceu uma força contrária? O que é uma força contrária? É quando aparece um outro candle, de outra cor. Aqui aparece uma força contrária. É uma força contrária relevante? Preciso de mais candles. Se vier um segundo candle aqui, perder toda a região, tanto de 50% aqui, que fica no meio, quanto... Aqui é 25, 50, 75. Se ele perder 75% desse movimento aqui, aqui eu estou acreditando em venda. Isso aqui são movimentos naturais do mercado, tá? Então, você sabe que você precisa esperar um candle acima do outro para operar, ou um candle abaixo do outro para operar. Isso é a raiz da estratégia. Outra raiz da estratégia, você já deve saber, você já me acompanha aqui. Se você está pela primeira vez, coloca aí nos comentários. Estou pela primeira vez, Viana? E já deixa o like, tá? Porque eu estou passando de graça para você aqui, eu não estou te cobrando nada. Esse é um pré-requisito, um candle acima do outro. E o candle? O candle precisa ter 170 pontos. Ah, Viana, mas e nos outros mercados? Cada mercado tem uma pontuação. No mini índice, em específico, 170 pontos. No dólar, 7 pontos. E aí, você aprendendo no mini índice, você vai aprender em outros mercados, é só adaptar, eu te garanto, tá? Então, vamos focar aqui. Cheguei no mercado, Viana, para eu entrar numa operação, quais são os pré-requisitos? Bom, primeiramente, um candle tem que ter 170 pontos, e mais corpo que pavio. Se você olhar os dois pavios aqui, somá-los, vai ser menor do que o corpo. O corpo, ele abre aqui no candle verde, e fecha aqui. No candle vermelho, ele abre aqui, e fecha aqui, tá? Isso aqui é a base do candle, tá, gente? Então, 170 pontos. Cheguei no mercado, nossa, Viana, tem um candle ali, com mais de 170 pontos, legal. Ele está com um candle acima do outro? Tá, legal. Isso aí é o pré-requisito. Aí, teremos várias nuances aqui da estratégia, mas tudo se resume a isso. O candle tem 170 pontos no gráfico de 5 minutos, não adianta ser em outro tempo gráfico, que vai mudar isso. Aqui, nós operamos o gráfico de 5 minutos. Tem um candle acima do outro, ou abaixo do outro, nós vamos entrar. Tem um candle um ao lado do outro, quatro candles, então você só precisa de quatro candles para fazer qualquer leitura aqui. Se você me dá quatro candles, eu já te falo, está em tendência de alta, está em tendência de baixa. Quatro candles, um acima do outro, tendência de alta. Um abaixo do outro, tendência de baixa. Um ao lado do outro, lateral. Pegou? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o que tem acontecido no mini índice. Hoje pela manhã, o mercado ficou enroscado aqui, uma hora e meia quase. Correto? Ontem, mesma coisa, uma hora e meia. Antes de ontem, embora ele foi para baixo aqui, olha o tempo que ele ficou parado aqui, um candle ao lado do outro. Mesma coisa, quase uma hora. Nenhum dia até agora ele andou. Olha isso aqui, galera. Embora com candles maiores, um candle ao lado do outro. Vou continuar voltando aqui. Habilidade, tá pessoal? Barra de rolagem do mouse. Inclusive, esse mouse aqui é o melhor mouse que eu tive na minha vida, tá? É o mouse mais barato da Logitech. Eu tenho esse aqui que é um... mais de 500 reais, não chega... da Logitech também. Não chega aos pés desse aqui, que é o mais baratinho, custa uns 200, né? Barato é... para Logitech, né? Então fica a dica aí. Estou ganhando nada da Logitech. Se vocês quiserem Logitech, não sei o que falam, se quiserem dar um patrocínio aí, eu falo mais de vocês, hein? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Mais um outro dia parado aqui, ó. Estou tendo nem esforço de achar todo santo dia estar parado no começo do dia. Aqui até que andou. Ficou aqui 20 minutos parado e andou, né? Olha aqui, galera. Parado, se arrastando, uma hora. Então, pessoal, isso aconteceu praticamente o mês todo. O mercado não andou para lado nenhum. E desde que eu tenho canal aqui, há mais de três anos, eu não vejo... Aliás, desde que eu estou no day trade, eu não vejo o mercado lateral na primeira hora tantos dias consecutivos assim. E aí, o que a gente faz, Viana? Abandona a estratégia, vai para outra? Não. Nós olhamos da mesma forma que o mercado ficou parado, a gente olha que horário que ele está mexendo. Bom, ele está se mexendo depois das 10h30, mais precisamente, depois das 11h. Hoje, galera, eu vou mostrar o operacional daqui a pouquinho. Eu cheguei em 9h da manhã, 8h55, deu leilão, inclusive, na venda hoje. E fiquei até 10h11 da manhã. Quase meio-dia. Aliás, eu acho que eu fiz o último... Eu vou soltar aqui, a gente vai ver. O último trade, eu acho que eu fiz meio-dia. Olha o tempo que eu fiquei esperando aqui. E assistindo esse vídeo, olhando o gráfico parado, falando que foi uma hora. É uma coisa. Agora, viver esta uma hora é diferente. No caso, hoje, foram duas horas. Se não fosse o leilão, que dá um ganho já na abertura do mercado, eu teria talvez demorado mais e talvez saído com menos do que 300 pontos, que é o que eu indico aqui, tá, pessoal? Fazer 3, 3 de 100, ou 2 de 150, ou 1 de 300. Pegar 300 pontos, está bom pra caramba no dia, tá? No mínimo 200 aí. Isso vai te dar uma consistência a longo prazo. Não adianta querer ficar fazendo um trade atrás do outro, porque não é assim que um trader profissional opera. Ele espera o mercado implorar pra ele. A não ser aqueles market makers que compram e vendem em todos os patamares de preço. Tá, é mais diferente. É mais os institucionais que fazem isso. Então, a gente, quando detecta que o mercado está parado, não adianta você querer operar. Então, saber a hora certa de operar é muito simples. A paciência, o nosso psicológico, que é o fator mais importante, é o que nos atrapalha. São três pilares. Psicológico, gerenciamento de risco e técnica. Psicológico faz você executar o gerenciamento de risco corretamente. Ou seja, 300 pontos de ganho ou 300 de perda. Pô, perdi, é no máximo 300. No primeiro loss você sai. Ah, ganhei o trade, perdi o segundo. 200 pontos negativo. Sai. Quando você sai, esse é um bom gerenciamento. Se você não tem o psicológico, você toma o loss e vai querer recuperar e toma outro. Aí você, um dia de perda sua vai ser maior do que dois, três, quatro dias de ganho. Não vai fechar a conta. Então, o psicológico em dia faz você executar o gerenciamento. O gerenciamento em dia faz você ter calma para pensar na técnica. Porque muitas vezes você... Vou clicar. Vamos lá. Aí você clica e fica... Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Agora, se você está com a cabeça no lugar e está fazendo o gerenciamento direitinho, você já deve estar fechando o seu mês no positivo e aí você não vai ficar tão nervoso mais. Porque nada cura mais do que um bom resultado. Você teve um bom resultado, você vai ficar tranquilo, a cabeça vai ficar boa. Agora, perdendo, nunca fechando nenhum mês no positivo, pode ter certeza que você não está respeitando o seu gerenciamento de risco e sua cabeça não está boa. Vou te dar uma prova. Você entrou num trade 100 pontinhos de ganho e 300 de perda, né? Por exemplo. Ou seja, a sua perda está bem maior. Ele anda lá 100, 200 pontos, você está ali, ó. Ai, meu Deus. O que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Aí você começa... Aí parece que a calma vem. Parece que você começa a raciocinar depois que entrou no trade. Entrou no trade, aí ele começa a andar contra. Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí a sua cabeça parece que funciona. Aí você... Nossa! Fiz alguma coisa errada, não tinha percebido aquela milhar ali ou aquele fundo ali vendindo fundo, sei lá. Não tinha percebido. Depois que entrou no trade, ou o trade já está 250, 270 pontos contra, putz, não devia ter entrado, agora que eu vi. Com toda a calma do mundo... Aí vai lá, com toda a calma do mundo te estopa 300. Vamos inverter agora? Você entrou no trade 100 pontinhos de ganho só, hein? Você aguentou 300 aqui. Aí ele começou a andar 40, 50, 60 pontos. Ah, meu Deus! Caramba! Aí você... Em menos de 30 segundos, um minuto, você aguentou lá no trade contra você, vários, uma hora às vezes, mais tempo ainda. Agora, não deu nem um minuto, você... aquele espasmo, você já clicou em zerar. Meu Deus, não aguentou. Não aguentou 100 pontinhos. Se você não aguenta também, muitos de vocês, talvez a maioria, talvez 90% ou mais, talvez até quase 100% de vocês tenha esse problema. Puxa na memória aí. Quantas vezes você entrou e não aguentou esperar até pagar o seu ganho, e teve toda a paciência do mundo para esperar chegar no seu loss. Sua cabeça não está boa. Você precisa controlar isso. Controlar isso é fazer um bom gerenciamento de risco. A técnica, ela tem que estar apurada. Sim, claro, tem que saber todas as regras. Mas sem a cabeça no lugar e devolvendo tudo o que ganha, você não vai chegar no lugar nenhum, tá? Não adianta ganhar. Você tem que fechar no positivo. Não existe um trader que não perca. A J.P. Morgan estopa. Big Player estopa. Você não vai ser especial entrando com um contratinho aí, né? Então, por favor, dê tempo ao tempo e nunca desrespeite o gerenciamento de risco. Essa é uma dica valiosíssima. Pessoal, identificou, então, ficar de fora de um trade. Você identificou que é a hora de ficar de fora. Por exemplo, aqui, uma hora. Você está olhando aqui, uma hora é fácil, mas na hora ali, que nem eu falei, você não tem a paciência. Então, o vídeo de hoje é sobre paciência. Tenha paciência, trader. Cheguei para operar às nove, não deu nada, às dez, não deu nada, espera. Você trabalha oito horas no seu emprego, pega uma hora de ida de trânsito, mais uma hora de volta, fica aí praticamente dez horas trabalhando e não reclama. Quer dizer, reclama, mas não tem o que fazer, né? E aqui você não aguenta ficar uma hora. Está alguma coisa errada. Então, pensa nisso. Você não vai ser um trader consistente se você não colocar na sua cabeça atividades de traders consistentes. A mudança começa aqui, depois vem para cá para clicar, depois vem para cá, depois vai para a minha tela. antes eu tenho que visualizar. Eu vou operar amanhã, vou respeitar se ficar no ciranda, está na cirandinha amanhã inteira, está acontecendo isso todo santo dia, então já vou chegar hoje esperando isso e às onze horas está começando a ser bom e se às onze não for bom também vou fechar sem fazer nenhuma operação. Que seja melhor do que você ficar tentando entrar e sendo estopado. porque se o mercado não está tomando direção nenhuma e você quer entrar, a menos que você seja um market maker que faça red, compra e venda em todos os patamares de preço e saia aquela bagunça, aquela teia de aranha, a menos que você faça isso não tem por que você entrar. Essa modalidade de market maker, os institucionais fazem isso, eles compram e vendem em todos os patamares de preço, é bom para eles que o mercado não saia do lugar. Então, por isso que na maior parte do tempo o mercado não sai do lugar. você não tenta adivinhar a hora que o mercado vai andar, não tem como. Você não é um big player. Quem faz o mercado andar é aquele player que está enfiando 100, 200, 300 mil contratos. Não é 100 contratos, é 100 mil. Está duvidando? Então, agora, nesse exato momento, uma hora da tarde que eu estou gravando o vídeo, eu já gravei o operacional de hoje de manhã, já vou soltar, mas eu estou gravando nesse momento a 1h12. Por que eu estou mostrando isso? Porque até o final do dia terá mais. A ideal está com 2 milhões 440, eu falei 300 mil. 2 milhões 440 contratos na compra e 2 milhões 438 na venda. Vai dar um saldo de uns 2 mil, é isso? Deixa eu ver. Olha lá, 2.825. Ela está fazendo um red, ela está comprando dos dois lados. Então, para ela, é interessante que o mercado não ande. Quanto menos andar, mais dinheiro ela ganha. Então, existem players, por exemplo, a JP Morgan, que ela já não faz isso. Pelo menos não, não sei o que, hoje ela tenha mudado. Ela não comprou, olha lá, está comprada aliás, 10 mil contratos. Ela até faz um market maker pequenininho. Hoje ela está fazendo market maker também, até a JP Morgan hoje está comprando e vendendo em todos os patamares. pessoal. Então, quando isso acontece, a gente já é um sinal que o mercado pode ficar enroscado, não andar para lado nenhum. Porque está todo mundo fazendo marketing maker, todo mundo ganha dinheiro ali no mercado parado. Você não, você não tem esse dinheiro todo para operar. Você tem bilhões aí? Não. Então, você não pode fazer isso. Então, você vai precisar esperar o mercado andar. Esperou o mercado andar, entra. Quando ele der 10 segundos, você vai clicar em comprar a mercado, se ele estiver verde e vai vender a mercado se ele estiver vermelho com 170 pontos. Ah, Viana, beleza. Cheguei aqui. Vamos ver esse candle aqui. 185. Tem mais de 170. Maravilha. Tem mais cor do que para vir? Sim, olha. Está encorpadão, Viana. Vamos vender? Não, porque está 100 pontos da linha aqui de baixo e está 4 candles laterais antes dele. Ele está aqui, no mesmo patamar, já há 35 minutos. Então, você não entra. Entendeu? É muito simples. Nossa, então a gente tem que esperar bastante para entrar. Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes, não precisa esperar tanto. Tanto que os vídeos aqui do canal, eu comecei às 9 horas, 9 e 15, às vezes 9 e 10, bati a meta, quando deu o leilão. Quase todos os vídeos do meu canal aqui são assim. Esse talvez seja o único vídeo do canal, ou talvez deva ter mais um aí, que eu fiz operação às 11, ao meio-dia. Isso nunca aconteceu, galera. Ter vários dias consecutivos, assim, das 9 às 10, não andar para lado nenhum, nunca aconteceu. Vou tomar loss por causa disso? Não. Fico sem operar. Se eu só tenho das 9 às 10, eu fico sem operar. Mas como eu tenho, eu posso operar às 11, estou vendo que está tendo volatilidade, vou entrar. Então, a paciência de esperar vai te levar para outro patamar. Pode ter certeza disso. Eu vou soltar o operacional do dia para vocês hoje, para vocês verem como eu selecionei meu trade hoje. como eu esperei para fazer aquele tiro certo. Eu fiz o leilão hoje, ele inclusive deu venda. A tela do leilão é essa aqui. Nós temos aqui o índice cheio e o mini índice. A gente só olha para essas duas janelas. Essa janela de baixo aqui é só para saber a hora que o índice cheio abriu. E essa aqui, o mini índice, para saber a hora que o mini índice abriu. Eu não vou fazer nenhuma leitura nessas duas janelas e também não vou fazer nenhuma leitura no gráfico. Não. Eu vou fazer apenas a minha leitura está 80% aqui. E aí eu fico olhando aqui para ver a arbitragem. E hoje, estava sem arbitragem, mas estava com proteção e intenção de venda para os leiloeiros. Eu tenho um curso completo de leilão no meu site também. 10 vezes mais barato do que eu paguei para aprender. Então, o trade mais confiável que existe, que eu já conheci na minha vida, é o leilão. O link está na descrição do vídeo. Tem gente que faz só o leilão, coloca, todas as fichas já num trade só. Não está errado não, porque tem uma taxa de aceito superior a 90. Assim, quando ele está dando três sinais, é 100%. Porque ele não é sinal de candle. Ele está mostrando, tem tantos compradores aqui, só no saldo ele já vai consumir ali. Entendeu? Então, é um trade meio que quase certo. Se você faz a leitura correta, é um trade certo praticamente. Aquele trade que se dá errado, você dá vontade de ligar na B3 e falar que deu errado. Então, hoje deu venda. Então, eu vou começar, vou mostrar o vídeo aqui, já vai começar com 100 pontinhos. Eu não consegui gravar. Eu achei que estava gravando, não gravei. Então, o primeiro trade do dia, eu fiz o leilão, tá? Vai começar o vídeo agora, que vocês vão ver. e eu vou mostrar os próximos dois. Bora para o vídeo. Bom, galera, aqui nesse momento são 11 horas e 8 minutos e o mercado não andou para lado nenhum. Eu vou fazer meu primeiro trade agora. Ele começou a andar, chamou esse candle vermelho para baixo, totalmente rejeitado, está indo buscar a máxima agora. Estou olhando o Dow Jones também, está buscando a máxima. Então, acredito que ele vai buscar a próxima resistência ali em cima. Aos 10 segundos, eu vou clicar em comprar. Então, detector, tem mais corpo que pavio, 170 pontos, como esse aqui tem, quase mais de 300 pontos já. Tem 100 pontos da linha ali de cima, ele tem que estar abaixo de 650 para eu fazer uma compra. E eu vou entrar exatamente aos 3, 2, 1, aos 10 segundos. Por quê? Porque quando eu faço um backtest, eu olho sempre o candle fechado. E eu não posso esperar abrir o próximo para entrar, porque muitas vezes ele já abre e já apagando. então tem que entrar no finalzinho. Isso você pode aplicar em ações também, ah, vai comprar ação, compra ali às 4 e meia, um pouco antes de fechar o mercado. Sempre pegue no final. Nunca vá na abertura, aquela, pensa sempre na Black Friday, numa loja, abrindo, aquelas pessoas se atropelando. Não. Espera o final do dia para ver o que tem. Não se atropela, não. E aqui é a mesma coisa, espera até o final do candle. Candle de 5 minutos, eu espero 4 minutos e 50. Ou seja, na hora que chegar aos 10 segundos, eu entro. E aqui ele puxou com muita força para cima. Esses contratos que vocês estão vendo aqui, em amarelo, são acima de mil contratos. Então ele tende a ir buscar essa liquidez para cima. Então tem tudo a meu favor aqui. Tem bastante liquidez. E agora eu já estou protegido aqui no break-even. Se ele voltar, eu já não perco mais. Ainda ganhei 5 pontinhos para pagar o emolumento. Nossa senhora, haja coração em sair no 0x0 aqui. Olha isso. Não, pelo amor de Deus. Beijou. Beijou a saída, galera. Beijou a saída. Eu mereço agora, né? Beijou o break-even. Agora eu mereço que ele suba. Pagou. Bom, um minuto aqui para eu entrar nesse trade aqui. Se ele subir e ficar acima do 460, ele vai ter 100 pontos da linha de baixo ali. E aí eu posso entrar aqui na venda. Ele tomou uma direção, rejeitou ali o topo. Está andando. Um candle abaixo do outro, lembra? A linha está no 360, 100 pontos acima, 460. Meu olho já bate o olho ali e já vê. Eu não preciso ficar medindo que nem eu fiz agora só para mostrar para vocês. A linha está ali, 115, 360. Olha aqui, 115, 360, né? É só calcular 100 pontinhos. É fácil? 460. Tem que ter 100 pontos ali para eu entrar. Volta um pouquinho. Estou louco para entrar nesse candle na venda. Vai dar venda. Putz, você podia dar um pouquinho acima, vai aqui mesmo. 440, vai. Não está ruim não porque tem esse último fundo aqui, tá, pessoal? Está um pouquinho acima da linha ali. Então, essas linhas aqui, elas precisam ser respeitadas mas dá para abrir uma exceçãozinha, né? Entrei ali com 75 pontos de distância da linha que já é um break-even. Então, pelo menos ali 75 pontos se você for abrir uma exceção porque se encostar na linha e voltar, pelo menos você sai no break-even. Bom, tem bastante liquidez aí para baixo. Acredito que vai consumir. Bora? Bora, bora. Testou o fundinho aqui, ó. Está vendo? Eu vou já proteger. não vou nem esperar dar 75 pontos. Vou deixar no 0x0 aqui. Por que isso, galera? Dá uma olhada aqui, ó. Esse fundinho, ele testou o fundo aqui, ele pode agora subir com tudo. Então, prefiro já proteger. Ah, porque se ele perder o fundo ele tem que andar. Se ele voltar, porque ele está querendo subir. É assim que eu entendo o mercado. Então, eu já protegi antes por precaução, né? Olha lá, agora já andou 75 pontos e eu trouxe o meu break-even ali para 5 pontinhos automaticamente, né? Ele está configurado assim. Bora apagar? Meu Deus do céu. Isso aqui, quando acontece e volta tudo, me dá uma raiva. Apagou. É isso. Paciência, galera. Terminou o dia. Você vai ter o resto do dia para ficar pensando no trade. Então, que seja um trade vencedor. Melhor do que você ter a pressa ali e tentar resolver tudo na primeira hora do dia e não conseguir ficar o resto do dia se lamentando. Pegou essa dica? Se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.